Hoje é minha galera, mais um dia nos permite o Senhor, aleluia, me recuperando ainda, essa tal da chikungunha, é... Então galera, já vi lá o anúncio, tornei o estreia no Rio, que é o de Itaguaí. Então hoje eu comecei a fazer um teste já no Face. Estou vendo a fêmea ali, eu buscolhi ficar pra ele, vocês não estão ouvindo ninguém cantar. E ele estava cantando muito ali, atrás da galera dela, olha ali, eu vim, peguei ele e coloquei aqui, olha lá atrás. Galera, o Oscar estava falando, pra não ver, e eu estou só aqui reforçando o que o Oscar mostrou num vídeo que eu vi agora, acabei de ver. Fez tabeceria na jadeira cantando muito. A fêmea estava lá atrás, só no pio. Pra saber se está casado realmente, o que eu fiz? Trouxe ela até ele. Não estão se vendo. Ele está vendo o vulto dela. A nota é que ele não dá um canto. Olha ali. Não dá um canto. Isso é sinal de que eles estão casadinhos. Ela pia, faz gracinha. Pedindo gala. Ela é muito quente. Pedindo gala. Face fica na dele, ali atrás travada. Vamos lá. Primeiro passo. Casou no pio. Confirmação se está casado. O pássaro está cantando muito aqui em cima. Coloquei a fêmea. Só no pio ele já parou. A prova de que ele está travado. Vou tirar ela. Vou tirar a criança. Vou tirar a fêmea. E provavelmente ele vai começar a cantar. Tirei a fêmea de perto dele. Chamando ela. Chamou de novo ela. Chamou ela. Ela não está respondendo. Notaram o que é um pássaro travado? Travado. Visto que não estava dando um pio. Ela deve piar ali. Está indo para o Ninho. Roletando o Ninho. Fazendo um montão de graça. Casado. Facebook. Pio ela. Pio. É isso, galera. Preparando. Participação no torneio 7 de julho. Festa em Itaguaí. Rio de Janeiro. E eu vou fazendo esse teste com ele devagarzinho. Até chegar a hora de puxar. Não estou levando para a rua. Facebook não está na hora de ir para a rua. Início de junho. Começarei a passear com ele. Dar umas pontinhas com o Facebook. Provisoriamente. Estamos ajustando a fêmea. Valeu, minha galera. Forte abraço a todos aí. Tamo junto, hein. E aí, você... E aí, a gente...